Música Sobre a proteção de Deus, havendo nome legal, declaro aberto na parte da presença de sessão, peço ao primeiro secretário, faço leitura da Bíblia Sagrada. Vou estar lendo lá em Lucas, capítulo 2, versículo 8. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse, Não tenha medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Palavras do Senhor. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata de sessão ordinária número 626 da Câmara Municipal de Itaguarias, 20 horas, no dia 18 de abril de 2022, no prédio da Câmara Municipal, onde uniu-se os vereadores do município para mais uma sessão. O presidente deu início à sessão e pediu ao primeiro secretário que fizer essa leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Em sequência, o presidente pediu ao secretário fazer a leitura da ata da sessão anterior. A mesma foi dita e colocada em discussão. Votação e aprovação sendo aprovada por todos os vereadores presentes. Então, o presidente passou a palavra, passou para o primeiro secretário fazer a leitura do projeto de lei 12, barra 2022. O mesmo fez a leitura, então o projeto foi colocado em discussão. O vereador Fabio pediu a palavra, o mesmo já declarou o voto favorável e disse que os funcionários da educação necessitam, sim, de um salário melhor. Então, o vereador Fabio pediu a palavra e também disse favorável ao projeto de aumento salarial. Mesmo o executivo não tendo colocado os 33% conforme o vice-presidente. Então, o presidente colocou o projeto em votação e foi aprovado por todos os vereadores presentes pela primeira vez. Não tendo mais nada para a conta do dia, o presidente passou a palavra para o vereador Fabio Silva. O mesmo cumprimento a todos presentes, agradeceu ao secretário de saúde Danilo por ter comparecido para esse crescimento na área da saúde. Disse estar confiante que o secretário vai colocar em prática as melhorias prometidas pelo mesmo. Se colocou à disposição para o retirão contra a lei, para a limpeza da cidade. Disse também não estar em erro para o executivo, e sim defendendo o povo. Então, o presidente passou a palavra para o vereador Fabrício. Cumprimento a todos presentes, agradeceu ao secretário de saúde Danilo por ter comparecido à nossa caixa de lei, disse satisfeito com o secretário por ter acatado as demandas e também disse a esperança que, neste ano, o juiz principal esteja funcionado. Também destacou a necessidade de um multinão contra a lei e as demandas que foram passadas para o secretário, que sejam logo executadas. Também destacou a deficiência das estradas rurais. Disse esperar que o executivo tomou logo as promessas necessárias para arrumar as estradas. Então, o presidente cumprimentou a todos presentes, em especial o secretário Danilo por ter atendido o pedido dele para comparecer a esta casa. Sem mais nada para a porta do dia, o presidente chegou a sessão e convocou a todos os vereadores para a próxima sessão no dia 19 de abril de 2022, memorário local. A ata que acabou de ser lida está em discussão. Em votação, os senhores que aprovaram, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Obrigado. 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 Eu pedi o secretário para estar lendo aqui. Projeto de lei complementar número 11 de 4 de abril de 2022. Altera a lei complementar número 4 de 10 de junho de 2015 da Aula de Providência. Faço saber que a Câmara Municipal do Itaguari, Estado de Goiás, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sansono os termos do artigo 77, inciso 3º da Constituição do Estado de Goiás. O artigo 70, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, a seguinte lei complementar. Artigo 1º. A lei complementar número 4 de 10 de junho de 2015 passa a vigorar as seguintes alterações. Artigo 14. Os órgãos da estrutura administrativa e base municipal passam a compor das unidades seguintes. O projeto juntamente com o parecido está em discussão em votação. Os senhores que aprovaram permanecem como estão. Aprovado pela primeira vez. E vamos colocar pela segunda vez o projeto de lei número 238, parra 2021, de 6 de dezembro de 2021, que dispõe sobre alterações decorrentes da emenda constitucional número 103, parra 2019, no âmbito do município de Itaguari e Goiás e da outras providências. O projeto juntamente com os parecidos está em discussão. Senhor perfeito, senhor presidente, caros colegas, Esse projeto aqui já teve aqui na casa, que já tem um tempo, né? Veio no final do ano e agora voltou de novo, nós estamos voltando de novo. Eu manifesto, eu voto contrário, por ver o que está sendo cobrado hoje, né? Para aquilo que vai ser cobrado futuramente. Ainda o fundo ainda tem recurso para se manter um bom tempo ainda. Eu acho que isso é uma discussão que devia vir futuramente. O prefeito está falando aí de concurso, de muitas outras coisas para estar ajudando a arrecadação. Então eu acho que demorou demais o projeto para aumentar o salário do funcionarismo. Quando vem o aumento de salário, já vem o aumento de contribuição. Então eu acho que é um projeto que podia esperar um tempo para vir, né? O fundo tem mais de 7 milhões em caixa, tem poucos aposentados. Vai aposentar professores aí daqui dois, três anos. São os que têm um salário mais alto dentro da prefeitura hoje. Então vai demorar um certo tempo ainda para esse fundo estar mexendo esse dinheiro mesmo para contribuir. Então daqui dois, três anos com certeza vai ter concurso. Então vai ter mais gente contribuindo. Então manifesto, eu voto contrário. Continua em discussão. Então... Continua em discussão. Continua em discussão. Eu também decano e eu voto contrário Continuo a discussão Em votação, os senhores que aprovaram permaneçam como estão É aprovado por três E aprovado por cinco Não tendo mais nenhum projeto Passo para o requerimento do vereador Peço ao primeiro secretário Que leia o requerimento do vereador Senhor presidente Requeiro da vossa excelência Uma base dos artigos 61 e 65 Inciso 6 Do requerimento interno dessa casa Conjugado com os artigos 32, 34 e 38 Inciso 16 Inciso 7 Parágrafo 1 Inciso 6 e 7 Da lei orgânica do município Que ouvindo os demais vereadores Sejam solicitadas informações Do senhor prefeito Sobre qual fundamentação legal Que está sendo realizada a cobrança Para a utilização do ginásio de esportes Bem como qual destinação E prestação de contas Dos valores arrecadados Além disso Requer que seja sugerido Ao gestor municipal Que seja Que deixe de cobrar Pela utilização daquele espaço público Dos cidadãos da varinha O presente requerimento Tem por base As várias reclamações Dos municípios Em decorrência das cobranças Pelo fato De nosso município Ser formado De pessoas carentes Que possuem pouquíssimas Opções de lazer Somando-se a isso Está previsto Em nossa Constituição Federal No artigo 6 Da lei orgânica do município Artigo 5º Inciso 5º Que o lazer é um direito social E deve ser garantido a todos Sendo que Tal cobrança exclui Principalmente aquelas mais carentes De terem acesso ao esporte E ao lazer no município Câmara Municipal do Tavari Dia 19 de abril de 2022 Vereador Fabrício Pribraganza Os demais que assinaram Cláudio Nicomar Robert Túlio E Bené O requerimento está Está com o vereador Senhor presidente Caros colegas vereadores Solicito Vossas excelências Que voto favorável A esse Requerimento Devido É O bem público Não pode ser cobrado Em nada Se a pessoa vai utilizar Um exemplo Uma patroa Um caminhão Ou que seja Qualquer coisa Porque ele não tem Que pagar por isso Isso é do povo Então por isso Solicito O voto favorável De vossas excelências Porque alimenta A discussão É Boa noite a todos Boa noite Presidente Vereador Fabrício Eu não vou ter vereador Porque o ginásio Tem manutenção Lá tem Se o prefeito Não cobrado É um centavo De lá Ele vai entregar Para o povo Aquilo vai acabar Lá tem dois funcionários Tem uma mulher Que paga particular Para zelar Do imóvel Porque se não tiver Ninguém dá conta De zelar Você sabe como é Que é o povo E o outro Quero ali Coloca uma taxinha Para dar manutenção Para o ginásio Meu voto É comandante Em discussão Senhor presidente Líder do governo Tem que esperar Mais do senhor aqui Dessa vez agora O senhor Prefou Funcionário tem Que é o DET Lá e está lá Mais de 20 anos Por conta daqui lá Então se eu der Conta e cuidado Daqui lá Então tem que trocar O funcionário De local Mas ele é pago Para isso É O dinheiro Do esporte Que vem para a prefeitura Para ser usado daqui lá Então dinheiro tem Eu vi lá No portal Transparência Compre de bola Compre não sei de que Compre de material Esportivo De rede Então É para manter O ginásio Então tem necessidade Ou vai começar Da toada Então vocês vão Então no direcionamento Vocês vão começar A cobrar Consulta lá No posto saúde Então das pessoas Vai começar a cobrar Uma injeção Que aplica nela Porque da toada Que você está falando aí Então é desejei Desse modelo E vai abandonar Não nós queremos Aquela abandona mesmo Então Abandona até o mandado dele Entrega o mandado Do vice Entrega o mandado Para outra pessoa Que quer administrar Porque O dinheiro que já vem É para ser administrado Se cobra Está errado Então presta conta Então Da onde está cobrando Da onde está indo o dinheiro Você me ceda as partes Pode falar A prestação de conta O mandado está feito Na coletoria Todo mês Faz a prestação de conta Deposentada em conta Do prefeito Está com o secretário Magno lá O dinheiro que é cobrado Lá é depositado Em conta E tem um comprovante Tem um insílio Tem a pasta De todos que recebeu Lá Não, então Vamos ver essa pasta Eu nunca vi Essa pasta aqui Nunca vi No portal da transparência Essa contribuição Se não está lá Então É A contribuição Então É uma prestação fake Né A prestação que não existe Esse requerimento O líder do governo É Com muito respeito A nossa excelência Muito respeito Ao esporte Da Guarim Eu acredito Que nós Acabamos de ter Um excelente campeonato Na nossa cidade Que está de parabéns O vereador Pretinho Mas eu acredito De vossa excelência Que nós gastamos No mínimo No 20 mil No mínimo Então por que não Deixar de cobrar Isso das pessoas No artigo Vossa excelência Talvez do TAPAR No artigo 15 Da lei orgânica Do município Né Está aí Nosso advogado Fala que é direito Do cidadão Ter o lazer De graça É direito Do cidadão Ter cultura De graça Por que isso? Porque tem gente Que tem condição Líder do governo De pagar Mas tem pessoas Que não tem condição Então a gente Que está fazendo Esse requerimento Não é obrigando O prefeito Não E vossa excelência Até o prefeito Falou isso Que vossa excelência Gostaria que Constem atas Que ele falou Que vai abandonar O ginásio Está abandonando A prefeitura Se não vai abandonar O ginásio Abandona o mandato dele Rapaz Aonde você veio Abandonar O ginásio de esporte Eu acho Que vossa excelência Me desculpe Não estou Aos Tanto com vossa excelência Mas está muito Mal informado O nosso prefeito Municipal Aonde já se viu Essa palavra Abandonar O ginásio de esporte Porque não vai cobrar Para começar Líder do governo O ginásio Não é dele não O ginásio É do povo De Itaguari Então as pessoas Têm que saber Muito bem Aonde está o peso Não é que vai estar Duas medidas não As coisas Têm que ser igual Gastar E vai gastar Um rio de dinheiro Com outros campeonatos Com outras áreas Que a gente sabe Que está no portal Da transparência A vossa excelência Sabe disso E não deixar De cobrar Ou 30 Ou 40 reais Com as pessoas Pobras A gente não quer Aqui é que o prefeito Fala que vai Largar ginásio A prefeitura Não Então quer dizer Se eu não for cobrar Para transportar Alguma coisa Para a nossa cidade E vai abandonar O povo de saúde Não Está errado Primeiro Lá tem os funcionários Para cuidar Do nosso ginásio Que é nosso Segundo Aquilo não é dele Terceiro E está muito errado Nós estamos deixando Algumas coisas Passar até agora Vossa excelência Sabe disso Não adesivou A Haylux Que é para adesivar Nós Nós Vereadores Ainda está sendo embal Nós vai do Ministério Público Ministério Público Dá esse papel Para nós Então nós estamos usando Um bom senso Com ele O líder do governo Vossa excelência Com certeza Semana que vem O contato do Ministério Público E não é só isso não A gente quer arrumar Coisas boas Para o município E se tem uma coisa Que é muito importante É o esporte O esporte Dá de parabéns O que vocês fez Parabéns Não estou questionando Questão econômica não Que podia gastar Muito mais Mas eu estou questionando O jeito que está sendo feito A palavra Está cuidada Para ti Boa noite a todos Eu não sei nem O que eu queria vender Eu Está bem É porque eu sou de acordo Também não cobrar Por mim Eu cobrava taxa mínimo Porque Quando eu falo Eu tenho atenção E tudo que não cobra Eu acho que deveria ter um pouco bagunça Só lá o sintético Não está cobrando mais Não está Nem brincando Não quer mais Abandonou Então eu sou de acordo Baixar E eu prestar conta Todo dia Que ficaria lá Eu sou de acordo Muito obrigado A palavra É Só vou finalizar aqui Né Nós vamos Está Nós já Vem bater nessa tecla Aqui dentro do mandato passado A cabeça Sobre essa questão De vinagre O vereador Chegou agora também Primeiro mandato Mas isso aqui Vem do outro mandato Se o prefeito Achar 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 Que deve cobrar Que continue Que continue Que aí nós vamos Apertar mais as correias Que é igual o vereador Fabrício falou Nós estamos Ajeitando Facilitando a administração dele Né Querendo ajudar ele Mas se ele quiser bater de frente Com a câmara também Nós estamos aqui Para mostrar serviço Que tem muitas outras coisas Viu Verador Fábio Para pegar Muitas outras coisas Isso aqui é neném Perder uma prestação de conta Lá no portal transparência Lá Entendeu Então Eu voto Favorável Isso aqui Que não cope mais Que as crianças Que estão indo lá Para usufruir Daquele ginásio A maioria São carente Então não tem condição Eu tenho que fazer O papel dele De prefeito Administrar E está sendo pago Lá 12 mil reais Por mês É pelo administrar Isso aqui Tem os funcionários Lá para fazer o serviço E ele administrar Abrir Usar A verba Que já vem Para usar Para comprar bola Comprar rede Produto de limpeza Lá no ginásio É isso que ela é paga Ele é pago Para administrar Agora também Se ele quiser largar de mão Ele devolve o carro Para o vice-prefeito Ele vai lá Entrega lá Do TCE lá Fala que não dá conta mais E ele muda de ramo Então Porque está lá Para mais 3 anos Para aguentar A dor de cabeça Ele quis isso Não quis Então não afina Agora não Firmo o corpo Igual o pretinho Falou A respeito de De manutenção Do ginásio Do Do campinho Sintético E se eu não vejo Essa manutenção Eu vejo É uma falta De administração Porque o campo sintético Lá Até tinha lá Colaborado com uma bola Com as meninas Não tinha gol Como é que vocês vieram Com a bola aqui Eles estaram com a bola Com a chinela Eu fui saber Tinha pegado os gols Da grande associação Dos caras jogando No campo externo Os gols do Cambim Agora como é que Se você quer pôr um gol Manda fazer o gol Não é tirar de um lugar E pôr o outro Mas na terra não E o ginásio É a mesma coisa É pôr administração E pôr o cara Para trabalhar Falar Não Isso é para você zerar E pôr o material Lá Que tem o material No esporte Entendeu Continando com o pessoal Senhor presidente Imperador Fabrício Eu quero desde já encaminhar Meu voto favorável Ao projeto Entendendo Que foi muito bem elaborado Esse requerimento Foi feito pelo doutor Eder Parabéns doutor Eder Baseado no Regimento interno E do Regimento da Câmara Então Eu não vejo O porquê Do prefeito Não analisar Porque Vem A verbo Município Então Se vem a verbo Município Esporte Eu acho que É questão de rever Isso aí E é uma coisa Que vai beneficiar A população E são essas Minhas palavras Continua em discussão Em votação Os senhores que aprovaram Permaneçam como estão Aprovado por Sete É aprovado por Aprovado É aprovado por dois É Agora não tem mais nenhum requerimento Nenhum projeto Na palavra O dia passa Então está difícil Essas coisas aqui Aqui Eu Eu Com muita humildade Eu fico pensando O que é que se passa Na cabeça do prefeito Que não quer investir no esporte Você sendo desportista Da nossa cidade Tem mais de 30 40 anos Que você ajuda A nossa cidade Né Vou além Eu não devia falar Isso aqui Não líder do governo Mas gostaria Que vossa excelência Prestasse atenção Nisso aqui Se Deus quiser Vai abrir A escolinha sábado Eu falei Com o prefeito Que vão assinar De graça Para ele Falei ou não falei isso No crepe É vergonhoso O que está fazendo Aqui em Itaguari Pretinho Baiano Você e o Fabinho É meus amigos Pessoal Mas votar Contra um projeto Desse É Difícil Para o nosso município Porque amanhã Ou depois Não vamos precisar De jogador E vai sair aonde É do ginásio É dos campinhos Vocês não sabem O que estão Falei para o Zé Calão Fiquei gravar Não quero um real Se precisar De assinar Do crepe Tinha gente Que era dois mil reais Para assinar Eu falei Que é assim De graça De graça De graça Não estou mentindo Calma Já sei Eu vou conceder Para lá Vossa Excelência Eu não estou mentindo Assino Estou fazendo Um compromisso Estar ao vivo Obrigado pela presença Da imprensa Tenta ajudar o prefeito Que eu sei Que as coisas Tem onde Que falta um dinheiro Ali Outro aqui Já arrumei O ônibus Para o esporte Está na educação Que não entregou Para a associação Estou mentindo Estou mentindo Líder do prefeito Que não sabe disso Líder do prefeito Vossa Excelência Talvez não saiba disso Não vou deixar bem claro Para a vossa Excelência Você sabia que jogaram A culpa Que foi os vereadores Que mandaram cobrar Rami Lá no campo Que a Chibotá Falou que foi eu E o C Que vergonha na cara Falar que nós Obrigou o prefeito A cobrar o ginásio Eu gostaria Que os ouvintes Ainda a TV Ficasse sabendo Que não foi Nenhum vereador Que pediu Para cobrar lá não Conceda a palavra Vossa Excelência Para o interno do prefeito O vereador Você sabe Dias que Nenhum vereador Pediu quando cobrar Nenhuma taxa Do prefeito O prefeito Cobrar taxa Você sabe Que eu nunca pedi O que aconteceu isso E o prefeito Pediu para você assinar Esse contrato Lá com ele De graça Eu não pedi Eu me ofereci Porque o Zé Calango Vem falar comigo E precisa de alguém Formado Para assinar a escolinha Ah, tudo bem Então eu não pedi O secretário Não, o secretário José Calango Que é o secretário Falou comigo Ele não pediu não Falei Calango Se precisar Eu assino de graça Eu falei Que assino de graça Conceda a palavra Manipodense Vai assino de graça Vai assinar de graça E o professor Aí o professor Não vai ter professor Não O professor Vai dar aula Porque só assinar Se você faz tudo certo É o professor Assinar e dar aula Também Não Eu pegar qualquer um Também Colocar lá Não vai resolver nada Tá bom Eu falei Se precisar Da minha pessoa Está aí Assinável Se precisar Se não precisar Eu acho que o Zé Maria É muito capacidade para isso Ele só não tem a caneta Pretinha Ali O Calango Eu acredito também E o E o Outro secretário Lá Que é o Madeu Então se o Zé Maria Não tem competência Para isso Eu não sei O que falta É o documento Eu falei Se precisar Eu assino Para ajudar a escolinha Porque a escolinha Está parada Pretinha A escolinha está parada E faz tempo Nossa A Celeste É a escolinha Que está cobrando Em cima E eu tenho uma E por que Nós botamos Essa escolinha Porque não tem Está parada Conceda a palavra Mano Eu concordo Você Só estou falando Assim Eu acho Que tinha uma pessoa Não é que não tem competência Tem Mas acha Certo O outro Assinar E o que Se não O professor Não tem o papel Não tem o curso Tipo assim Eu achava Que tinha uma Tem uma Assim Tem uma Dava Para os meninos Mas a pessoa Que assina E ainda Ensina Também Jogar Também Concordo Com você O que Eu falei Se precisar Pode contar Comigo A sua Escolinha Tem um menino De formato Que assina O Tamar Formado Então Beleza A minha Também é formato Que eu sou formato Estou lá Então Eu se precisar Estou lá Para ajudar Agora O que eu vejo É o seguinte O prefeito Só está querendo Um lado Ele Ele está Preocupado Novo Não está Preocupado Então O que eu quis Falar Para eles Líder Do prefeito Se precisar De mim Vou lá Acompanhe Ajuda Se precisar E não quero Que cobre E eu Não vou Cobrar Um real Se eu tiver Mentido Vou perguntar O Zé Calão Então Eu estou aqui Para ajudar O meu negócio Aqui Com todo respeito Não é só Econômico Não É só Dinheiro Não Meu negócio Aqui é ajudar Minha cidade É ajudar A mesmo Não é também Só vir aqui E falar E não ajudar Não Vão Ambulância E meda Para outras coisas Para tudo Para ajudar Meu município Se fosse outro Eu não ajudava O Delito Não Então Eu ajudo O prefeito Mas quero Que ele Ajuda A população Ajudar A população E esse negócio Do ginásio Tem que ser De graça Por que Tem que ser De graça Porque tem menino Que não tem Um real Para comer E muitas As vezes Não tem Um lugar Para jogar Bola A sua Escolinha Eu não sei Mas a minha Quem não tem Dinheiro Lá Não paga Não A sua Eu não sei Se você faz Esse trabalho Social Mas a nossa Faz Tá E outra Coisa Tem menino Que não tem Condição De pagar Nada O sonho De jogar Uma bola Vocês sabiam Que esses meninos Na noite Quando tem o treino Nem dormem Nem dormem Vocês sabiam Que dia de jogo Essas crianças Nem dormem Não dormem Então o prefeito Tem que olhar Isso com mais carinho Do prefeito Porque Qual a vossa excelência Falou que Falou que vai deixar É uma vergonha Eu não posso Falar isso não Falar de deixar O ginásio Se tiver de cobrar Concedo Não é deixar Abandonar o ginásio Não é abandonar o ginásio Não é abandonar o ginásio O que é o negócio O negócio é o seguinte Ele tem que cobrar Aquela taxinha ali Para manter o ginásio Olha o ginásio do município É tudo acabado Ali está sempre exalado Ali tem bola nova Tem rede nova Tem o Danizete Mais a esposa dele Que se ela Daquele ginásio Toda vida Até inclusive O secretário Queria pegar Aqueles ginásiosos Para tomar conta Ele não concedeu Porque o Danizete Mais na mulher Ele zera Do ginásio Não é muito Santo O Danizete Zera Daquilo ali A vida dele É zera Daquele ginásio E o Ele cobra A taxa ali É para manter O ginásio E a taxa Está sendo depositada No porto A prefeitura Com taxa Tudinho Até pasta Bom Vossa excelência Acabou de falar Agora Que falou Que ia abandonar Está gravado Líder Vossa excelência Que falou Que o prefeito Falou Que ia abandonar O ginásio Né Ponto Não tem problema Vamos seguir Para frente Então eu acho Assim Se ele não Quer Liberar Vamos acionar A justiça Vamos buscar Os direitos Vamos acionar O que isso é público Né Vamos aproveitar E acionar Mais coisa Que a gente vem tentando Nós estamos tentando Ajudar ele E não tem um cara Que tenta mais Ajudar o prefeito Do que eu Mesmo sendo a oposição Não Então eu acho Não Eu concordo Que você ajuda Até coisas Da prefeitura Eu discuto Com você Algumas coisas lá Porque se você Tivesse na prefeitura As coisas seriam Mais diferentes E ser mudada Entendendo a opinião Eu sei que você Tem vontade de ajudar Só que nessa situação Para nós Se você comunicar A justiça A justiça A achar Que ele não deve Cobrar Manda a carta E não cobra Acabou Aí não cobra Pronto Continua o ginásio Aí vai decidir Você vai deixar o ginásio Para lá Ou vai manter o ginásio Entendeu? Beleza Presidente Essas são minhas palavras Estou aí Estou aí Estou aí Para defender a população Claro que eu não Agradeço Todo mundo Tem algumas pessoas Que não vai ficar Agradada A gente é normal Mas eu estou aí Para trabalhar Para o povo Nem que seja Muitas das vezes doído Mas estou aí Para ajudar São minhas palavras Muito obrigado Com a palavra E também Agradecer o prefeito Pelos Curar Que está fazendo Nas ruas Que Da água Que está sumindo Mas na vida Ficou bom Você Quando eu passei lá Hoje está O Havaiano E não tem água Nas ruas Mas essa É só Mais maravilha Com a palavra A Rua Merceu É Senhor prefeito Caros colegas Boa noite Se tem esse presente Nosso advogado Professor Albani Maria Todos aí Espósito do presidente O Edivino É Que bom O Edivino Você Fazer presente Aqui Para estar gravando Tudo Né Para a população Que devia estar aqui Né Que eles Que são nosso patrão Eles não estão Mas vão chegar lá Até eles Através da TV Da Guariga Parabéns E o seu trabalho É A novela Ginás Ela começou Mais outro capítulo Eu creio que Logo chegou o fim O vereador Fabrício Porque Assim como O vereador Fábio falou Prefeito Vai cumprir Vai cumprir A ordem Ele vai cumprir A ordem E se for de necessidade Nós acionamos Terpul Nós vamos acionar Assim Que não está Certo Não Aqui o que não está Certo Rapaz Deu um cabra E falou para mim Que cobrou toda a vida Por que tem que parar Agora Eu falei assim Vai porque Nós entramos lá E nós vamos fazer O nosso papel Porque nós entramos lá E vamos fazer O nosso papel Se está errado Cobrar Vamos acionar Tudo que é Direito Da população Para que não se copie Só para você ver A questão das verbas A verba Que o senhor Conseguiu Lá virar Do Cachimbó Foi destinada No local Lá que o senhor Indicou O local Lá do O campo Foi indicado No lugar certo Lá que o senhor Pretendia Não era na reforma Do 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 Vestiário Né Então assim Dinheiro Não falta Dinheiro Não falta Para que Que está querendo Receber Da população Das crianças Moça Tem vídeo Aqui Tem vídeo Aqui Dos meninos Fez o vídeo Entregando dinheiro Você lembra O dia que o Mr. Paul falou Junta a bola As provas Estão aqui Entendeu Então O vereador Fábio Ele fala Um negócio Aqui Que eu acho Que ele vai Arrochar o prefeito O dinheiro Está lá O dinheiro Está lá Guardado Na pasta Está declarado Ele falou Que está gravado Que o dinheiro Está lá O dinheiro Tem um Específico Lá Moça Então Ele vai ter Que fazer A prestação De conta Desse dinheiro Para nós Vai ter Que mostrar Onde que Está sendo Destinado Vai ter Que mostrar As notas Fiscais Que ele está Comprando os Treinos Porque Se tem Então Nossa Melhor ainda Que nós Pensou Que esse dinheiro Tinha sumido Nunca ia achar Nunca mais Mas se ele está lá Então Parabéns Para o prefeito Tomara que esteja Lá mesmo E eu acho Que Essa Questão O que nós Discutimos aqui Muitas vezes Não é tudo Que nós Fala Que é 100% Correto Mas não é O que vem Lá do prefeito Também Que ele fala Que vai fazer Que vai fazer Não Tem que respeitar As leis Nós aqui Temos que cumprir A lei Para Demanda Da câmara Nós temos Um regimento Interno Para ser cumprido Mas o prefeito Também tem O seu papel A ser cumprido Então não é Do jeito que eu Que E já vai Vim aí Umas surpresas Para ele Que ele vai Ter que cumprir Então assim Essa questão Do ginásio Eu penso que deve Estar finalizando No Fabrício E tomara Que esteja Mesmo Porque Essa novela Vem no mandato Anterior Já tem Em torno Uns 4 anos Que nós estamos Batendo essa técnica Né E Tem outras coisas A se discutir Mas vamos deixar Para as próximas reuniões Só essas minhas palavras É Voltarmos ao trabalho Né Não tendo mais Nenhum projeto Não requerimento Nenhum verador escrito Nas publicações Pessoal Também quero deixar Meus agradecimentos Né A imprensa E ao doutor Edo Advogado Cumprimentar Cada um Dos vereadores Né José Maria Minha esposa Albani A Lorena E E quero Dizer assim Ao governador Fabrício Que falou Das estradas Ontem Eu procurei O prefeito Fui lá hoje Ele Garantiu Que segunda-feira Partindo de segunda-feira Já vai começar As estradas Que a máquina Está arrumada Segunda-feira Já vai começar As estradas E Está Dando andamento O Compreador Também Cobramos A roçada Das ruas Já está Cobrando Já está fazendo Então Eu Não tendo mais nada Na pauta do dia E o seu trabalho Da prevenção Com o auxílio Para amanhã Mesmo horário local Está encerrado a sessão Para amanhã Já vai começar